Foi realizado nos dias 12 e 13 de novembro no Santuário do Senhor do Bom Fim a terceira Romaria Diocesana de Mulheres com o tema Ide Sem Medo para Servir Se fez presente quase 400 mulheres de 25 paróquias da Diocese de Porto Nacional O encontro iniciou no sábado às 19h com a Santa Missa de Abertura celebrada pelo Padre Eudinei Carneiro e concelebrada pelos Padres Douglas e Padre Jackson que são os diretores espiritual da Romaria das Mulheres Olha, momento muito rico, a terceira Romaria Diocesana das Mulheres num lugar tão especial, no Santuário do Senhor do Bom Fim lugar de revigorar a fé, de revigorar a esperança, a caridade e hoje nós passamos a esta mensagem daquele juiz que não temia Deus e não temia homem algum e aquela viúva que insistia, que perseverava, clamando por justiça Destaquei ainda as quatro virtudes cardeais a justiça, a temperança, a fortaleza e a pludência e nós sabemos que mulheres que vieram aqui são mulheres de fé mas também mulheres sofridas no matrimônio, com filhos, com netos, sobrinhos e é uma oportunidade delas revigorar a vida de Deus, a vida espiritual e sobretudo, tendo uma grande companheira, que é Maria que caminha também com todas as mulheres que Deus abençoe, parabéns a parecida Padre Jacques, Padre Douglas que Deus ilumine uma maravilha estar participando da terceira edição da Romaria das Mulheres em tudo Deus seja sempre louvado Neste momento estamos encerrando a missa de abertura da nossa terceira Romaria de Mulheres É um prazer muito grande, primeiramente a gente vai percebendo que esse momento de trazer as mulheres diocesanas aos pés do Senhor do Bom Fim, em unidade com todos os padres com todas as paróquias traz um enriquecimento muito grande para as paróquias e para a diocese E com certeza vai ter uma experiência boa As mulheres estão aí, mais virão no dia de amanhã E vai ser uma festa, vai ser top, vai ser bom Venha mulher, venha, venha participar conosco Vai ser bom demais Após a Santa Misa foi exposto o Santismo Sacramento Logo após, foi realizada a parte cultural apresentada pela paróquia de Monte do Carmo e a paróquia do Divino Espírito Santo de Porto Nacional Música 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 Assim como o cebado, perseguirá a estrela que há, a bandeira é de frente, atrás de melhor e te olhará. O grande barco está em si, quem voltará de novo, que o rei será bendito, ele nascerá. O grande barco está em si, quem voltará de novo, que o rei será bendito. O grande barco está em si, quem voltará de novo, que o rei será bendito. O domingo iniciou com a caminhada penitencial, relembrando os passos de Jesus através da Via Sacra. Bendito, ai meu Jesus, bendito, ai meu Jesus. Foi um dos momentos fortes para todas as mulheres, e subiram a rampa até os pés do Senhor do Bom Fim. Logo após, aconteceu a pregação com o Padre Jackson. A Romaria encerrou com a Santa Missa, celebrada pelo Padre Douglas, e com celebrada pelo Padre Jackson. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui no nosso Santuário do Senhor do Bom Fim, nesta terceira Romaria das Mulheres da Nossa Diocese de Porto Nacional. O encontro está com a presença de dez paróquias da Nossa Diocese, como também contando com mulheres de Palmas da Arca Diocese. Aqui, nesta Romaria, nós estamos rezando, meditando a Palavra, e levando as mulheres a se encontrarem verdadeiramente com o Senhor. Que o Senhor do Bom Fim, nesta terceira Romaria, que tem como tema, Ide Sem Medo para Servir, que as nossas mulheres da Diocese possam voltar para suas paróquias e comunidades com o coração abrazado para servir a comunidade e para ser mulher de fé servidora da Palavra encorajada. Então, estamos muito felizes. Aqui está o Padre Jackson, está eu, está o grupo das mulheres que estão organizando este encontro, que são seis mulheres, e ontem tivemos a participação do Padre Eudinei Carneiro, o nosso assessor pastoral e párago da Catedral. Então, que Deus abençoe e Deus confirme esta Romaria 2022. Senhor do Bom Fim, tem de piedade de nós. Hoje estamos finalizando a terceira Romaria, depois de uma pandemia, de dois anos de pandemia. Retornamos hoje, graças a Deus, com quase 400 mulheres presentes. É uma graça muito grande. Presente quase 30 paróquias da nossa Diocese. Iniciamos ontem à noite com a Santa Missa de Abertura, celebrada pelo Padre Eudinei. Depois, nós tivemos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Tivemos jantar. Depois do jantar, nós tivemos uma roda de sussa, onde as mulheres fizeram suas apresentações. Foi um momento de entrosamento, de criatividade. Hoje de manhã, iniciamos com a caminhada penitencial da Via Sacra, muito boa, muito participativa, onde foi vivido a paixão de Jesus Cristo. E, em seguida, voltamos à igreja e continuamos a nossa atividade. Tivemos como tema a primeira palestra, feita pelo Padre Jacosso. Deus ama, chama e envia. Depois nós tivemos como pregadora Alessandra, mulher e discípula e missionária a serviço da igreja. E, agora, à tarde, tivemos com a Luzia e de Sem Medo para servir. Estamos finalizando agora com a Santa Missa, celebrada pelo Padre Douglas e concelebrada pelo Padre Jacosso, encerrando a nossa atividade. Mas é um momento muito bom, muito gratificante, onde fizemos uma avaliação muito positiva. E a gente sente que as mulheres vão voltar para casa com o coração cheio de muita alegria, de muita ardor, para trabalhar na sua paróquia. Até chegar a esse momento é inexplicável, porque acontecem tantas fases, mas esse é o ápice, né, é o motivo no qual a gente trabalha para que cada mulher saia daqui restaurada. É um momento único, né, convido para o próximo ano, todas as mulheres que venham estar com a gente nessa Romaria, porque só tem vitórias, só tem alegrias dentro das pregações, dos momentos participativos com todas as paróquias, das furanias que temos dentro da Diocese de Porto Nacional. Essa Romaria tem a finalidade de revivar no coração das mulheres a fé, o amor, a caridade, e que elas saiam daqui revigoradas para trabalhar na sua comunidade, dando apoio aos mais necessitados, as pessoas que precisam da evangelização, e trabalhar junto ao padre para renovar cada vez mais a fé em Jesus Cristo.